Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no finalzão de tarde, Boa Esperança, Minas Gerais, sabadão, beleza? Alex, Dex tá aqui na rua, resolvi gravar alguns vídeos. E aí? Ué, é você, mano? Tô aqui gravando essa matona aí, doido? E aí? Ah, isso sim, mano, coisa boa, velho. É? E aí, tá curtindo? Ah, essa daí é conforto, hein? Aham, não, qualquer hora vamos dar um rolê aí, cara. Ó, você vai sair no vídeo, hein? Aí, ó, é nóis, mano. É nóis, tudo de bom, mano. Valeu. Que da hora, mano. Aí, ó, acabando de começar a gravar um vídeo aqui, meu amigo, João Kleber, Klebinho, amigo de longa data aí, acabou de comprar a moto, topei com ele aqui, nada combinado, pessoal. Salve, salve, Klebinho, tamo junto, mano. Comecei a gravar um vídeo aqui, finalzão de sábado. Trabalhei bastante hoje, fui pra roça, tudo certinho, mas deu tempo de chegar em casa, tomar um banho e dar um rolê de moto. Bacana demais, mano, bacana demais. Tamo junto. Aqui na minha cidade, é, como dia 12 vai ser feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai ser feriado nacional, está parcialmente fechadas a turistas, mas não tem como, cara. Acaba sempre vindo muitas pessoas de fora pra cá. Aqui é quase que inevitável. Tamo aqui gravando um videozão. Cheguei no trabalho, eu falei, eu vou gravar um vídeo pra soltar hoje, no sábado. Jogar um videozão lá no canal do Alex Dex. Pessoal, vou deixar o link do meu canal de games aqui na descrição deste vídeo. Pra você que gosta de games, tanto de celular, de computador, de videogame mesmo. E é isso aí. Já chega lá, beleza? Pra você que gosta. Passando aqui na beira do lago, tem gente de fora, cara. Não tem como. Aqui é difícil evitar 100% isso. Fechar totalmente uma cidade bonita dessa daqui, turística, não é uma tarefa fácil, meus amigos. Finalzão lindo de tarde. A João Kleber está ali na frente, curtindo a motoca, nem tem emplacada ainda. Não emplacou, está testando a moto. Muito bacana. É isso aí, guerreiro. Gente que corre atrás aí, sempre conquista as fitas de segurança aqui. Mas não dá pra evitar 100%, como eu disse. E vamos que vamos! Eu saí de casa, galera. É, não foi só pra passar aqui na beira do lago. Foi pra fazer um videozão, dar um rolê. Mas eu tô precisando, vou cortar cabelo. Eita! Eu tô parecendo que eu tô com black power, meus amigos. Parece que eu tô com black power. E é isso aí. Só bora! Bora! Não façam isso, crianças. Não façam isso. Isso é perigoso. Isso é perigoso, crianças. Eita! Eita! Agora eu vou ter que passar ali no centro da cidade. Pra ver se eu... Corto o cabelo. Se der tudo certo, vai dar certo. Se não der certo, deu errado. É, como se diz, né? RF tá muito brabo, tio. Sem zoeira, cara. Novecentas cilindradas. Novecentas cilindradas. Novecentos e trinta e cinco cilindradas. Ai! Dez ponto cinco quilos de torque. Eita! Vou encerrar esse vídeo logo mais aqui, galera. E tamo junto! Espero que gostem deste vídeo. Deixa seu like aí, beleza? Vídeozão de sábado. Final de tarde. Não tem como, cara. Essas motos aqui, ó. Muito grande. Se você acelera muito dentro da cidade, você já começa a sentir calor nas pernas. É inevitável. Tô até falando meio pouco. Ah, já tava com vontade de dar uma aceleradinha. Eita! Essas ruas aqui que são... Uma beleza, né? Uma maravilha, né? Senhora! Vai com calma, tio Dex! Vai com calma, Alex Dex! Tem que ser tranquilo. Praça da Caixa d'água. Um lugar muito legal também. Bairro Nova Era. E é isso aí, pessoal! Sua bora, doidão! Tá voando alto! Tá voando alto! Uma aceleração da moto, ó. Lá em mil. Certinho. Sem ficar variando. Moto antiga, regulada, é outra coisa, galera. Perde esse medo aí. Abre sua mente. Beleza? Então, deixa eu encerrar. Vou chegar aqui no Michael. Cortar cabelo. Encostar aqui. Valeu, valeu. Cheguei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cortar cabelo aqui, meus amigos. Valeu, fui! E aí? E aí? E aí? E aí?